Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Atlético Paranaense Penharol Real jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana 2021, é isso aí pessoal Lembrando que o Furacão venceu o jogo de ida por 2x1 e pode até perder por um gol de 1x0 E garante aí a classificação na próxima fase e a Penharol precisa vencer por 2 gols de diferença Para se classificar a grande decisão Lembrando que na nossa semifinal temos o confronto entre Red Bull Bragantino e Libertar Red Bull venceu o primeiro jogo por 2x0, pode até perder por um gol que avança a grande decisão Então poderemos ter aí uma final brasileira entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino Essa é a nossa torcida e bora para esse jogaço É isso aí pessoal e o Atlético Paranaense já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para ganhar todas as emoções na Copa Sul-Americana 2021 Está chegando a hora da grande decisão Não vai ser escapado aqui pela direita, Marcinho Cruzou na medida E dá um gol, para fora Incrível, fechou bem para ali O Guilherme Pizzoli Por pouco o Atlético não sai na frente É uma ótima jogada trabalhada, o cruzamento de primeira Vamos lá, passa raspando o travessão e apenas tiro de meta Peço que você deixe seu like para ajudar na divulgação daquela força aqui para o canal Lembrando que o Atlético vem em busca do bicampeonato da Copa Sul-Americana Equipe que venceu recentemente a competição Uma das quatro equipes brasileiras com o título da Copa Sul-Americana Além do Atlético temos o São Paulo, o Internacional e a equipe da Chapecoense Vem trabalhando o Penharol Penharol que na primeira fase enfrentou a equipe do Corinthians Conseguiu duas vitórias, tanto na Neoquímica Arena quanto lá no Uruguai E vai encarando aí o Atlético, um grande desafio para as duas equipes O Peralco é um dos maiores campeões da história da Libertadores E aí no processo de reformulação do elenco com muitos jovens Pressiona bem para ali, Abner, rouba bem essa bola e parte para o ataque Tentou o tapa para Guilherme Pizzoli, avança bem a equipe do Atlético Botou na frente e chega para ali o Busquets Na cobertura, é o lançamento lá na frente, Gargano Não conseguiu aproveitar, vai trabalhando a equipe do Penharol O Penharol precisa fazer 2x0 para garantir a classificação Caso faça apenas 1x0, acaba aí ficando na semifinal Pelo número de gols marcados fora de casa Mas o Atlético não pode ficar aí esperando o resultado A gente viu muito bem na última terça-feira O Atlético estava com o resultado mínimo E acabou tomando o gol e se complicando aí Ficando na semifinal da Libertadores Agora no Atlético Mineiro Vamos ver o Nicão, dominou, protegeu, tem a marcação em cima Ganhou bem do primeiro, dividiu Não conseguiu aproveitar para ali o meia Do Atlético, vamos ver a sequência do lance Guilherme Pizzoli domina, segura, tem a movimentação dos companheiros Tem um tapa na meia para Abner, pode ser um grande lance Sobrou para Nicão Porta bem para ali a zaga do Penharol O tempo vai passando, já estamos com 31 minutos Por enquanto 0x0 Ganhou o passe à frente, Eric está com ela Tocou na medida, pode ser um grande lance Pizzoli fez um 2 Tentou ganhar por ali, chega bem a cobertura do Penharol O Atlético vai conseguindo manter ali o seu time No comando de ataque, vai trabalhando Mas não consegue levar tanto perigo assim Criar chances claras contra o gol do Penharol Vamos ver essa jogada trabalhada Nicão dominou, segurou, limpou bem Ele vai bater para o gol Aí não pegou com o pé bom Arriscou ali de fora da área E apenas giro de meta Vale vaga na grande decisão Deixa eu conferir aqui se já tem a data certinha da final Sim, temos a data da grande final Será no dia 20 de novembro No estádio Centenário Ainda não tem um horário definido Lembrando que é jogo único Para a gente conhecer aí Quem vai ser o grande campeão Começa a jogada trabalhada Procura espaço ali A equipe do Penharol E pinta cartão amarelo Cartão amarelo para o Richard 42 minutos de partida Por enquanto 0 a 0 Aí o lançamento lá na frente Sobe Abner Sobrou ali para a equipe do Penharol Olha o perigo Cruzamento lá dentro Thiago Heleno fez o corte A bola acabou sobrando fácil Para o goleirão Santos Em arbitragem a ponta final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Atlético Paranaense 0 Penharol também 0 E é isso aí pessoal E a equipe do Penharol Já saiu jogando De uns 45 minutos Desse confronto Vale vaga na grande final Da Copa Sul-Americana E acontece aí no dia 20 de novembro Penharol precisa no mínimo De dois gols Para avançar a grande decisão O Atlético tem aquela opção Vai dar uma segurada Vai partir para cima Corta bem para ali Pedro Henrique Richard Tocou para Nicão Vem distribuindo o jogo Acaba errando o passe Ali na sequência E olha o Penharol Avançando com o perigo Nedo na área Trava bem Thiago Heleno Perfeito para ali o zagueirão É o goleirão Santos Lançando na medida Deu um toque para Terence Ele domina Segura Bisoli vai passando Tentou o tapa na medida Além do lance Chega por ali a cobertura Foi falta né Foi falta E falta boa Para a equipe do Atlético Bisoli Recebeu um tranco Ali fora da área Aí novamente o replay do lance Aqui na dúvida Se a arbitragem tinha marcado ali Apenas o encontrão Mas marcou falta Que é bom para um destro Tem Terence na cobrança Ele não é destro Mas com a categoria Que ele tem Pode guardar mais um Tem Terence na cobrança 56 minutos de partida Se fizer Coloca o Atlético Muito próximo da decisão Terence Bateu para o gol 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 No Atlético Para ficar muito próximo De mais uma decisão Da Copa Sul-Americana A cobrança foi perfeita Sem chances de defesa É o Atlético aumentando A sua vantagem construída No primeiro jogo Encaminhando aí A sua vaga Na grande decisão Grande categoria Do Terence Ele fez um gol de bicicleta No jogo de ida Faz um de falta No segundo jogo E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Atlético Para da Ense 1 Penharol 0 É o Atlético Fazendo 1x0 Vamos ver a postura Da equipe do Penharol Que agora precisa Fazer no mínimo ainda Dois gols No regulamento da competição Dizem que para o ano que vem Vai cair esse fator Do gol fora Na Champions Desta temporada Não há mais Gol fora de casa No mata-mata A expectativa É que na próxima temporada Na Libertadores Também não tenha Na Copa do Brasil Não tem mais Por exemplo O gol qualificado Olha o lançamento Lá na frente Segurou Protegeu Consegue o corte Vamos ver essa escapada Vem na movimentação A costa Abriu na medida Pressionou na marcação Pediu Falta E a arbitrage Aponta Falta Falta marcada Falta para a equipe Falta para a equipe Do Penharon E vem para cima Precisa de dois gols Se isso acontecer A decisão vai para os pênaltis Mas o Atlético Corta na boa E já tem que encaixar Aquele contra-ataque Guilherme Pizzoli Ele segura Protege Valoriza a posse de bola No comando de ataque Tenta armar A jogada ali Com o Nicão Eric Se apresenta Trabalha bem Nicão Devolve na direita Marcinho Vem avançando bem A equipe do Atlético Pizzoli Marcinho Segurou Tocou para Nicão Ele vai conseguir girar Bem em cima da marcação Belo lance Terence Tentou o passe Percebe também Para ali a marcação Gargano Toca atrás Rojas Vem distribuindo o jogo A equipe Do Penharol Gargano Abriu Abriu Para o Estéia 9 Trabalha ali Pela esquerda A equipe do Penharol 74 minutos Por enquanto 1x0 Para o Atlético Vamos ver essa jogada Trava bem por ali Olha o Penharol Chegando com perigo Consegue cortar Por ali a marcação Erra na sequência Vamos ver essa jogada Tenta interceptar A equipe do Atlético O Penharol Vem chegando Dominou Batou para o gol Salva Segura Santos Corta bem por ali A equipe Do Atlético Está com uma certa dificuldade Para ficar com a posse de bal Do Penharol Pressiona Jogada dentro da área Segura Santos Segura Dá aquela respirada Vai gastando Os minutos finais A equipe Do Atlético Que vai vencendo Por 1x0 Abner Tocou para Zé E Valda Um zagueirão Esticando no comando De ataque Teirão se dividiu Ganhou Tem Pizzoli pedindo Jogada de linha de fundo Cruzamento Olha lá Passa por todo mundo Sobra ali para Zaga do Penharol Pressiona essa saída de bola Vem na troca de passes A equipe do Penharol Por enquanto 1x0 Para o Atlético Vai acabar o jogo A arbitragem aponta 2 minutos de acréscimo É finalzinho de partida Pizzoli Tocou Para Nicão Tem Teranz pedindo Bela bola para ele Teranz abriu na direita Para Marcinho Jogada de linha de fundo Olha o Atlético Para fazer mais um Gol Do Atlético Para confirmar a sua vaga Em mais uma final de Copa Sul-Americana Está em busca do Bicampeonato Internacional do Furacão É o Atlético mostrando que desde o começo Uma campanha bem estruturada Bem segura Garentina a classificação Encarando bem Essa fase mata-mata Venceu o jogo de ida Vai vencendo também o jogo de volta Para chegar firme Em mais uma decisão de Copa Sul-Americana Aí a cabeçada do Nicão Aí a cabeçada do Nicão Na segunda trave Vai pintando alteração Por aqui na equipe Do Penharol E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem final De partida Atlético Paranaense 2 Penharol Zero É isso aí pessoal Vamos aguardar aí os finalistas Trouxe para uma final brasileira E que vence o melhor O Atlético em busca do Bicampeonato O Red Bull Braguetino aí Nesse novo projeto Que já Acho que vai para o segundo ano Chegando aí A primeira final Se ele conseguir avançar Conseguir uma boa vantagem No jogo de ida É isso aí galera Lembrando que no final de semana Tem campeonato brasileiro Série A, Série B E também Série C Teremos início aí Da segunda fase da Série C Onde se decide aí As quatro equipes Que garantem acesso A Série B de 2022 Tamo junto Um forte abraço A cada um de vocês E até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu